Olá pessoal, professor João Rafael, a última, agora chegando na última questão de custos comentada da prova de 2019.1. E essa questão eu achei bem bacana pessoal, bem bacana mesmo. Está dizendo o seguinte, o computador é feito na China, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos e cada um vai transferindo o custo para outro e quanto que é o lucro de cada um. E ela coloca ali algumas premissas, né pessoal, custo de transferência, tem que fazer uma, por exemplo, transformar a moeda chinesa em real, a moeda da Coreia do Sul em real. Eu achei bem bacana, bem bacana mesmo. Colocando aqui para vocês, eu fiz uma tabelinha e essa tabelinha ela ajuda, inclusive eu coloquei depois uma explicação para quem tem a minha prova comentária. Mas é bem tranquilo pessoal, você tem a venda unitária de cada um e essa venda unitária, ela engloba, para chegar no resultado, ela engloba os gastos da unidade e o gasto que ela recebe de outra. Só não acontece isso na China. A China tem monta, passa para a Coreia do Sul, a Coreia do Sul tem o custo que ela recebe da China, mais o custo dela e monta o resultado operacional, já depois dos impostos, passa para os Estados Unidos, os Estados Unidos tem os custos deles, mais o custo que ele recebe da Coreia do Sul e dá o resultado dele. Ele quer saber o resultado por divisão. E o resultado por divisão nós encontramos a letra A, que é o resultado por unidade do computador da empresa, o computador será de R$ 725 mil. Na verdade, está perguntando o total. Você encontra por unidade, que é R$ 105 mil na China, R$ 60 mil na Coreia do Sul e R$ 560 mil nos Estados Unidos. E nós encontramos R$ 725 mil, que é o lucro somado das três divisões. Uma questão que ela não é difícil, mas ela é bem bacana, você tem que montar peça por peça para chegar no final e fechar. Eu fico por aqui, então, pessoal, fechei a sete, agora o ciclo de sete questões sobre custos e vou dar sequência, depois comentando outras partes importantes da prova a partir da próxima semana. De novo, acesse aqui, já saia fazendo o meu curso, acesso por um ano. Fico por aqui, até mais. Fico por aqui, já saia fazendo o meu curso, acesso por um ano.